Ó, 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 ó Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Vale bem, fale mal, mas fale alto É assim que é, mano É assim que é, mano Aê, e se rotula como bom, nunca vai ser extraordinário Pega essa visão aí, mano Tava eu e o mano Abdo Tranquilão de uísque do nada no camarote Pro tomar presença VIP Falando que presença é diferente de uma puta Já que é diferente É o DJ Abdo, menino do fluxo Tá comandando tudo As VIP senta E a puta chupa As VIP senta E a puta chupa As VIP senta E a puta chupa Juntou o BN e o Abdo E comeu as duas juntas As VIP senta E a puta chupa 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 Juntou o BN e o Abdo E comeu as duas juntas As VIP senta E a puta chupa Aumenta o volume da putaria aí Que o DJ Abdo chega outra Esse rotula como o bom Eu não soube as duas juntas E o BN e o Abdo Esse é o DJ Abdo Tava eu e o Mano Abdo Tranquilão de uísque Do nada no camarote Pra eu tomar presença VIP Falando que presença é diferente De uma puta Já que é diferente É o DJ Abdo Menino do fluxo Tá comandando tudo As VIP senta E a puta chupa As VIP senta E a puta chupa As VIP senta E a puta chupa Juntou o BN e o Abdo E comeu as duas juntas As VIP senta E a puta chupa As VIP senta Aumenta o volume da putaria aí Que o DJ Abdo chegou outra Esse rotula como o bom Não pode ser extraordinário Esse é o DJ Abdo